Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio pra vocês de The Forest, beleza? Com as nossas coisas gigantes que a gente tá construindo aqui, o negócio doido. Deixa o likezão, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano, já sabe. Compartilha com algum amigo aí, mano. Beleza. Isso aqui é bem bizarro, né, não, Tadito? Hoje a gente vai construir o quê aqui? Um apartamento. Hoje a gente vai construir um apartamento? Hoje a gente vai construir um bagulho muito louco aqui, mano, muito louco, um bagulho grandioso, um bagulho que você nunca viu na sua vida, mano. Nossa. E eu tô roxo aqui ainda, mano. Um bagulho que você nunca viu na sua vida, negócio grande, negócio de bitela, chapocudo de chapoca da bitela, mano. Você vai ver o que nós vamos arrumar aqui, mano, só bicho doido. E quantos andares você quer, Tadito? Quantos andares? 7 andares. Quer um arranha-céu, um arranha-céu na floresta? Quero. Demorou, mano. Eu quero um penthouse ainda. Credo. Mas você pegou pesado, né, meu brother? A gente tá construindo aqui, galera, porque, tipo assim, a gente tá usando um, claro que um cheat, né, mano? Uma paradinha pra ajudar, porque é impossível fazer isso aqui, né, velho? O cara vai ter que perder muito tempo. E a gente é criador de conteúdo, a gente tem que ter agilidade pra mostrar conteúdo. É verdade. Entendeu? Beleza, todas as paredes foram construídas. Eita, mano, ficou um negócio bugado aqui, ó. Ficou um negócio meio, 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 meio... Como você é burro. Galera, é o seguinte, a gente resolveu fazer esse prédio aqui em vez daquele lá. Aquele lá tá muito grande, velho. Ia demorar muito. Então a gente resolveu fazer esse prédio aqui, ó. Ele tá bem alto, mano. E a gente vai começar a mobiliar o bichinho aqui, mano. A gente vai morar nesse prédio aqui, né, não, Tadito? E vamos fazer o seguinte, vamos já colocar... Coloca uma... E a gente vai construir o prédio, mas a gente não vai construir cada andar, não, mano. Porque senão vai demorar muito, entendeu? A gente vai construir só o último aqui, onde a gente vai morar mesmo, tá ligado? Acabou. Agora eu entendi! A gente pode colocar um... Vamos colocar esses negocinhos aqui, Tadito, ó. Porque esse negocinho aqui vai ser bom pra... Tipo, a gente tá na idade da pedra, né? Então a gente vai ter que colocar isso aí pra poder iluminar a nossa casa aqui, mano. Vou colocar uma em cada canto só pra fingir que é uma lâmpada, tá ligado? Isso aqui é pra marcar a casa. Ah, desgrama. Então cancela, cancela, cancela. Burrice. Aí, agora sim eu vou colocar as lâmpadas, né, mano? Porque eu fiz errado. Você é burro, cara. Isso aqui que é a lâmpadazinha. Isso aqui que é o negocinho da procedência, da procedência. Aí você já pode ir botando fogo, tá ligado? Porque eu vou colocar de noite aqui pra ver como é que é. Aí, moleque. Caraca, tamo no arranha-céu na floresta. Eu sou um moleque doido. Como que isso é possível, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Tomara que a gente fique esquentado aqui dentro, né, mano? Um pouco aquecido, esquentado ali dentro. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Tá frio, mano. Tá dando frio ali no bonequinho ali, ó. Olha os cantinhos das paradinhas aí pra você ver, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar isso aqui aqui, mano. Beleza. Deixa eu virar, né? Porque tem que ficar pra cá. Nossa, a lareira, mano. Isso aqui é a nossa lareira, Ted Snow. Isso aqui vai ser GG, ó. Aí a gente já coloca o negocinho aqui embaixo aqui, ó. Vai lá pra dentro, vai lá pra dentro. Ah, pode ser aqui, né? Aê, Ted Snow. Agora sim, parceiro. Agora sim, ó. O negócio tá bonito. Bonito. Aí agora, mano, vai ter a sala de jantar, Ted Snow. Vai ter a sala de jantar? Tem, bom. Vamos colocar ela aqui no cantinho aqui, né, mano? Aí, ó. Beleza. A mesinha da sala de jantar já tá pronta, parceiro. Já tá pronta. Vamos colocar nosso banquinho aqui. Não sei se tá alinhado, porque não dá pra ver direito. Coloca esse banco retão mesmo, tá ligado? Aí, ó. Até sentei, mano. Olha as ideias. Puxa doida, né? Esse aí mesmo, esse aí mesmo. Esse banco aí é o mais caro que eu achei na loja aqui. Ah. Vamos colocar aqui assim, Ted Snow. Não, não é pra você sentar, miserável. Não senta, não. Levanta, miserável. Aí, ó. Beleza. Tá de boa aí. A nossa mesa de jantar já tá de boa. Tem sofá, tem, né? Que é, é... Aqui, ó, as cadeirinhas. Vamos colocar essas cadeirinhas na ponta, porque aí fica, tipo, diferenciado, né, mano? Aqui, colocar aqui assim. Beleza, Ted Snow? Aí, agora tem a outra ali. Sala de jantar tá filé, mano. Tá filé. Deixa eu ver o que tem mais pra nós aqui na sala de jantar. Aqui, nós temos que colocar nosso filho e esposa, mano. E eu, hein? Tá ficando doida? Aqui, ó. Nossa, o filho, olha as ideias desse Ted Snow, mano. É, pode dizer, né? Tem televisão aqui? Tem não, né? Tem, tem. Cadê a televisão? Você coloca a televisão, né? Coloca aqui, coloca aqui, ó. Nessa parede aqui onde eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho televisão, né? Tá ficando televisão? Tá. Cadê? Deixa eu ver aqui. Coloca a mesinha, coloca a mesinha aí. Mas cuidado pra não bugar. O sofazinho já tá ali. Ah, moleque doido. Agora sim, hein? Tem tapete? Tem tapete? Não sei. Tapete não gostei não, hein, mano? Eita, mano. Que isso que você tá arrumando? Tapetezinho fica bugado, Ted Snow. Tapetezinho. Eu quero a TV que é tudo aqui. Ah, moleque. Eu quero a TV de bicho, ó. Colocar o cachorro aqui, pô. Aqui, ó. Pé da lareira, pá. Tipo uns quadros, ó. As ideias, mano. Nossa, que bosta. As ideias, mano. A gente... Acabou quando tem que tá muito... Como é que fala? Tá muito carente, né, velho? Tem que tá muito carente. Colocar o filho dele aqui, pá. Do ladinho do cachorro. Nossos troféus, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Legal. Só falta a cabeça de negócio, Ted Snow. Cabeça de negócio? É a cabeça dos bichos, né, mano? Pra gente colocar ali de troféu, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá. Luminária de caveira. Tá vendo aqui em cima, Gui? Luminária de caveira? Tô vendo. Loucura total, mano. Que isso, velho? É decorativo. Isso aqui é decorativo. Gostei disso aqui, mano. Ó. Aí, ó. Tá falando pra você? Pronto, ó. Dá um liguinho. Olha aí, aqui, pô. A esposa aqui, pá. Vou olhar na fogueira. Vou olhar esse porzinho, peraí. Deixa eu colocar a câmera. Filho acarichando aqui o cachorro, pá. Eita, mano. Ted Snow tá carente mesmo, bicho. É isso aí. Pá, agora que eu tô percebendo, entra a gente aqui, velho. É. Ô, Ted Snow. Oi. Vou construir outra cama aqui, mano. Porque eu tô sabendo aí que você tá querendo dormir comigo já, mano. Isso, mano. É, tá querendo ter filho aí já, mano. Então eu vou colocar duas camas aqui, mano, pra você não precisar dormir comigo. É. E eu vou colocar uma casinha de passarinho também, mano. Porque os passarinhos estão aparecendo aqui, mano. Então eu tenho que colocar umas paradinhas pra ele. Ó, isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha o passarinho. Aí, Ted Snow. Ó as velhinhas. Que da hora, mano. Bonito. Filho, é demais, parceiro. Vou fazer até um quadrinho aqui de osso. É, vai um quadrinho de osso aí, mano. A casinha tá ficando show de bola, mano. Show de bola. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, os passarinhos não param de entrar, não. Eu vou fazer uma casa de passarinho aqui também, pô. Eu tô colocando as luminárias aqui, mano. Essas luminárias aqui, mano. Elas são boas, porque elas são belas, tá ligado? Vou aderir só uma aqui, mano. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Que da hora. Olha aí, que da hora, mano. Olha que legal. Jerry, vê aí como é que tá ficando nossa casa aí, mano. Você vai ficar de bobs. Eu vou ver aqui. Vê aí, vê aí, vê aí, vê aí, vê aí. Você acredita nisso? Mas porque a gente fez ela descosta aqui, mano. Tem que fazer ela olhando pra nós, né, velho? Aqui, ó. Fez a criança aqui, mano. O Ted Snow fez a criança e o cachorro. Ô, Ted Snow. Oi? Coloca ela virada pra nós, velho. Aqui, ó. Aí, ó. Os passarinhos, os passarinhos. Fala aí, olha aqui. Os passarinhos aqui, ó. Essa criança aí, mano. É, esse bicho é doido, mano. Olha lá, olha lá, Ted. Olha lá, Ted. A gente deu um modo em fazer isso aqui, ó. Olha ali, a caveirinha ali também. Tudo bem. Aqui, ó. O que eu tô falando aqui, ó. Tá doido, rapaz. Vou colocar um carro dentro da casa. Tá doido? Você é maluco, é? Fazer um carro aqui. A casinha já tá ali, tá tudo ali. Eu acho que não tem mais nada, né, pra colocar na casa. Não. Deixa eu salvar aqui, mano. Eu tô com medo. Deixa eu salvar aqui. Tem que fazer um jardim aqui, TJ. Jardim? Tem jardim também? Aí, cadê o jardim? Deixa eu ver. Aqui vai ser a porta, viado. Aqui não pode ser nada de novo. Cadê o jardim? Coloca o jardim aqui, ó. Onde que é o jardim? Aqui, ó. Aqui não é planta. Ah, moleque. Agora sim. Agora sim. Isso, parceiro. Empolgante. Vou colocar sabe o que também? Colocar aqui o nosso varal, pô. Varal de carne, né? Sabe ele cair, ó. Perfeito, Tio 8. Preciso de mais nada, não. Ah, não. O tapetinho fica bugado aqui. O tapetinho fica bugado aqui. E eu não sei porquê. Vou ficar aqui perto da fogueirinha aqui, ó. Porque eu tô pegando frio aqui. Não sei porquê. Acho que a gente fez a casa num lugar meio frio, hein, mano? Ah. Né? Uhum. É estranho isso aí, mano. Olha só. Dá pra ver nada na nossa janela aqui, mano. Galera, fizemos umas arranha-céu. Fizemos um arranha-céu aqui, mano, no The Forest. Beleza? A gente tá morando no último andar. A cobertura, né? Tá de boa. Os passarinhos estão vindo aqui visitar nós. Até no frio, ó. Olha isso aí. Eles estão em casa, mano. Os passarinhos estão em casa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. De boa. Isso aí é, pássaro. Beleza? Então é isso aí, mano. Espero que todos vocês tenham gostado. Mano, a gente tá construindo várias paradas do The Forest. Se você não assistiu o vídeo passado, que a gente fez uma tirolesa gigante. Passem aí no canal. Cliquem em vídeos aí, mano. E assistam lá, beleza? Tamo junto, mano. É nóis. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.